Oi, amor. Oi, amor. Oi, amor. Prazer. Eu vou agora pelo que eu venho. Eu venho aqui do mundo de apenas para querer me fazer coisa que eu prefiro e me serve. Destruí toda a marca. Para isso, eu seguirei o corpo do jovem 18º ano. Com esse dirigente, eu arretrei a cabeça dele e acabarei com toda a resistência da marca do mundo. Acabarei com todo o seu domínio desse esperador que existe lá. É, eu também acertei essa minha. E essa minha primeira vontade Apenas para que eu tenha um corpo, que eu tenha um corpo do meu e vive para muitos anos. Eu usarei todo o meu papel para escolher a vida. o meu corpo não é, porque eu prazer mente.